Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Nos puranas encontramos a história de um rakshasa, que é uma espécie de fantasma antropófago. Ele atacou os brâmanas que estavam passeando pela colina Govardhana. Um brâmana o viu e logo pegou uma pedra da colina e acabou matando aquele rakshasa. Isso aconteceu porque uma pedra da colina Govardhana são pedras muito especiais. Elas são especiais porque o Sr. Krishna a tocava quando ele estava nesse mundo. O resultado de tocar a colina de Govardhana é que qualquer alma é liberada. E por isso aquele fantasma apareceu com um corpo totalmente espiritual. E o brâmana ficou pasmo e perguntou. Quem você era em seu nascimento anterior? Que pecados você cometeu para você ter aceitado o corpo de um rakshasa? A alma liberada disse. Em meu nascimento anterior, eu era o filho de um rico vaixa. Desde a infância, eu era um jogador compulsivo. Tornei-me um bêbado viciado e gostava de perseguir prostitutas. Oh, brâmana! Meu pai, mãe e esposa me repreendiam repetidamente, mas não tinha resultado. Então um dia, eu matei meu pai com veneno e com uma espada, matei minha esposa, que estava chegando. Peguei todo o dinheiro deles, consegui uma prostituta e fui para o sul, onde me tornei um ladrão impiedoso. Um dia, joguei ela em um poço e deixei lá para morrer. De fato, eu era muito impiedoso com todas as pessoas. Oh, brâmana! Eu era tão ganancioso por dinheiro que ficava como salteador na estrada. Matei muitos brâmanas, milhares de chátreas, baixas e chudras. Um dia, quando eu caçava uma corça na floresta, pisei uma cobra e ela me picou e eu morri. Os terríveis yamadutas arrancaram a alma do corpo e me bateram com terríveis porretes. Me amarraram e me arrastaram como um grande pecador indo para o inferno. Caí no terrível inferno chamado Kumbi Paka e fiquei lá por um período de milhares de anos. Por longo tempo, fui forçado a abraçar uma estátua de ferro em brasa no formato de uma mulher. Eu sofri muito. Pelo desejo de Yamaraja, fui lançado em 8.400.000 infernos diferentes. Então, pelo meu karma, acabei voltando a Bharata Varsha, o planeta Terra. Por 10 nascimentos, eu nasci como porco. Por 100 nascimentos, eu fui um tigre. Por outros 100 nascimentos, eu nasci como camelo. Por mais 100 nascimentos, fui um búfalo e muitas outras formas eu tive que aceitar. Oh Brahmana, depois de 10.000 anos desses nascimentos, eu nasci em um deserto como um monstro grotesco e muito perverso. Eu consegui desenvolver o poder de assumir uma forma humana. Então, eu assumi a forma de um Shuddha e fui para Vradja, a terra de Vrindavana. Chegando perto de Vrindavana e do sagrado Yamuna, com paus nas mãos, algumas pessoas me bateram. E eu fugi da terra de Vrindavana. Faminto, por muitos dias, eu vim aqui para comer você. Então, você me acertou como a pedra da colina de Govardhana. Então, pela bondade do Senhor Krishna, eu fiquei muito feliz. Enquanto a alma liberta falava essas palavras, uma carruagem esplêndida e brilhando como mil sóis, puxadas por 10.000 cavalos, venho de Goloka, o mundo espiritual. Ela estava decorada com 100.000 associados do Senhor. O Brahmana, que estava vendo tudo aquilo, ficou impressionado. Aquela alma subiu na carruagem e logo foi para a bela morada do Senhor Krishna, que é graciosa por todos os seus passatempos e o mais alto de todos os reinos. A CIDADE NO BRASIL